Fala meu povo, Lani e eu no Nordeste. Minha gente, eu estou aonde? Será que eu estou no Pelourinho, em Salvador, na Bahia? Será, minha gente? Não, eu sou em São Paulo, capital. Eu estou no lugar mais nordestino aqui da capital paulista. Eu estou no CTN, meu povo! Centro de Tradições Nordestina. É aqui onde a nação nordestina se encontra pra matar a saudade dos amigos, pra comer aquela comidinha, aquela buchada, aquela carne de bode, sabe? Aquela carninha de sol, pra matar a saudade da região nordeste. Chega o meu arrepio, porque assim, cara, eu saio do Nordeste, mas o Nordeste não sai de mim, né? Então é por isso que eu vim aqui gravar o CTN pra vocês. Estou fazendo a abertura do vídeo numa segunda-feira, na Apurice, está bem vazio, bem na abertura mesmo. Mas depois eu vou voltar pra dar continuidade nesse vídeo pra vocês. Combinado, meu povo! E agora bora dar um giro pra gente conhecer aqui o CTN, diretamente aqui de São Paulo, capital. O CTN fica no bairro do Limão. Eles têm estacionamento e cobram R$ 12,00 durante a semana e R$ 35,00 aos finais de semana. O CTN fica aberto ao público de segunda a sexta, das 11h às 16h. No final de semana e feriados, o funcionamento é das 11h às 23h. A entrada é franca todos os dias, exceto dias de show. Olha só, pra quem quiser se batizar aqui na igreja do CTN, tá aqui o contato. É só marcar pelo WhatsApp, salvem aí, tá? Tem os horários aqui de missa, funcionamento da igreja. Já tô gravando esse vídeo numa segunda-feira, então não vou conseguir gravar lá dentro, mas é que ela tá fechada, tá? E o acesso aqui é pela lateral, pela porta lateral. Então já fica a dica aí pra vocês. E aqui está a entrada, estacionamento aqui do lado. Tem um parque aqui também. E vários shows, né, minha gente? Todo final de semana acontece shows aqui no CTN. Tem até a programação aí, ó. Aparecem o vídeo e agora bora lá entrar pra explorar o CTN. A fundação do CTN foi inspiração do empresário José de Abreu em maio de 1991 para mudar o cenário de intenso preconceito e ignorância contra os migrantes nordestinos que residiam na capital paulistana. E bora lá fazer um tour. Aqui é a entrada, né? Aí logo aqui na frente, gente, tem esse lugar que é muito fofo pra vocês fazerem foto. Ó, Luiz Gonzaga, a casinha de Taipa. Muito legal, né? Aí logo aqui, tem aqui, bem-vindos, a Vila dos Sabores, que foi onde eu fiz a abertura desse vídeo. Que aqui lembra o quê? Pelourinho, né, minha gente? A cidade, a cinematográfica, né? Pra lembrar aí o Pelourinho. Final de semana acontece música ao vivo aqui. Lá na frente também, que é pra onde eu vou levar vocês agora pra conhecer. Bora lá? Aqui é a parte dos banheiros. Tem o banheiro do homem e da mulher, bem limpinho. Acabei de ir lá, muito limpinho mesmo. E vamos seguindo. Porque aqui, ao final de semana, vocês não estão entendendo o que é esse aqui é o final de semana, não. Música ao vivo naquele palco ali, shows, né? Todo final de semana. Bomba, minha gente, bomba. E olha só, tudo, restaurantes. E com certeza, esse será o bode mais estiloso que vocês verão aqui hoje, viu? Não só aqui. Gente, eu nunca vi um bode tão estiloso como esse. Olha isso. E tudo escrito aqui, arretado, resenha, oxe. Várias palavras nordestinas aqui. Olha, gente, o caju, o cacto, a sombrinha. Que bacana. Linda demais. Bora ver o que vocês mais querem. Preço, né, minha gente? Olha, parem o vídeo aí. A gente pediu uma carne de sol executiva. Só pediu um prato pra dividir pra duas. Se você quer bem servido, a gente come pouco. Então a gente pediu só um prato. Parem o vídeo aí, tá? Escolhemos um restaurante aqui, que os proprietários são de Natal, no Rio Grande do Norte. Pedimos também uma porção aqui de mandioca cremosa, ó. Que é recheada com queijo. A ver, Maria. Olha, tá vendo, minha gente? Tudo que vocês encontram no Nordeste, vocês encontram aqui, ó. Esse é o prato executivo, tá? Baiano de dois com carne de sol. Chegou aqui a... Como é que vocês chamam isso? É mandioca, macaxeira ou aipim? Eu chamo de macaxeira. Eu já perdi o costume de chamar de mandioca. E quem é que sai aqui comigo? Nádia! Eu tô aqui revirando o olho que eu gosto da macaxeira. Então me enfilma, né? A gostosa não é pouco, não. Galera, agora é o seguinte. Olha, eu conheço o trabalho de Nádia. Uma paraibana retada. Já pode falar pra tu vai? Pode. Ela vai pra Maldivas. Ela vai pro Japão. Uma paraibana no Japão. Diga aí. Tu vai gravar pro YouTube? Eu vou ver. Ela tá me aperreando. Eu fico aí. Vocês vão lá ver. Eu tenho um canal no YouTube. É Nádia no mundo. Não chega nem aos pagamentos. Nádia no mundo. Coloca lá. Que é bicha arretada, viu? Ela tá me aperreando. Eu quero ser famosa de igual a ela. Ó, pô, eu comprei a comida. Bora comer. É bicha arretada, viu? Olha isso aqui, minha gente. Sério. Uma das melhores macaxeiras que eu já comi, viu? Ela é recheada com queijo. Muito, muito bom. Valeu muito a pena ter pedido, viu? Baiãozinho de dois. Carne de sol. Suquinho de umbu. Eita que eu tô matando saudade do meu Nordeste. E de cupuaçu. E esse aqui é o trídeo de cupuaçu. Muito, muito bom mesmo, viu? Show de bola. Aprovadíssimo. Pois é, meu povo. Búcho cheio ali. Ó, restaurante de carinho. Maravilhoso. Falcão ali. Vamos embora. Mas eu quero voltar ainda essa semana pra mostrar tudo isso aqui aberto. Porque é muito massa. E a galera dançando forró. Sábado, restaurante todos abertos. Então, voltarei. Vamos embora agora. E daqui a pouco eu volto mais. Com mais conteúdos aqui diretamente do CT. Fui. Voltei, meu povo. Olha só. Comecei o vídeo. Gravei na segunda-feira. Eu tava com roupa de calor. Minha gente, tá um frio aqui em São Paulo. Ficou de flusa de frio. Tô aqui no sábado. Acabou de abrir aqui o CTN. Eu vou gravar pra vocês. Tá certo? Lá aqui de cara eu tô me sentindo em João Pessoa. Que esteve o vídeo de João Pessoa. Olha só os doces. Vamos lá que eu vou dar um giro e eu vou gravar aqui pra vocês o CTN no final de semana. Bora lá. Antes de soltar mais imagens aí do CTN pra vocês, deixa eu mostrar pra vocês a minha rodovia preferida no estado de São Paulo, que é a Rodovia dos Bandeirantes. E eu vou deixar agora pra vocês eu chegando em São Paulo. Bora ver? Olha aí, chegando aqui em São Paulo. Use as duas faixas da esquerda e pegue a saída para BR-16 em direção a Marginal Tietê-Dutra. O meia é a rodovia que eu peguei, né, minha gente? Pra vir pra São Paulo, peguei lá na Bahia, né? Passei por Vitória da Conquista. Use as duas faixas da esquerda e pegue a saída para BR-16. Diga aí, minha gente. Ela roda, atravessa literalmente o Brasil, né? Continue por um quilômetro. Ok. Pronto. Daqui pro CTN tá dando só oito minutinhos. Fica no bairro do Limão, fica bem pertinho aqui da Marginal. É bem pertinho um pouco. Mantenha-se à direita e siga as indicações para Ponte Piqueri, Avenida Hermano Marquete. É, cadê a galera de São Paulo? Ihuuu! Olha só como o tempo tá chuvoso, gente. Logo aqui na entrada a gente tem o quê? Milho cozido. Olha só que delícia. Logo aqui na entrada vocês encontraram tanta variedade de doce, minha gente. Olha só. Mas é muita coisa. Olha ali. Olha só como fica totalmente diferente no final de semana, né? Olha só as mesas. Lembrando que eu tô gravando aqui bem na abertura do CTN no sábado. Daqui a pouco isso aqui vai estar lotado. Caramba, gente. É um mundo de mesas. Olha só. Olha o restaurante ali, ó. Geri. Eu almocei naquele ali da outra vez. Tava muito boa comida. Não sei se eu vou almoçar no mesmo, se eu vou trocar hoje. Olha só que massa, gente. Palco do CTN. Muitas atrações nacionais já passaram por aqui, né, minha gente? Balcão. É época de São João isso aqui. Nossa, eles colocam quadrilha, sabe? Aqui no meio. É muito massa. Olha só a estrutura aqui do CTN. Aqui vocês encontram até a Maria Bonita. Agora essa Maria Bonita é famosa, viu? Já vê essa mulher de tanta televisão, não é, mulher? É, mulher. Eu digo com o CTN, né? É, a cara do CTN, não é? É 32 anos aqui, né? 32 anos. É, divulgando o CTN, né? Caramba. Me diz uma coisa, tu é de onde? Pernambuco, Caruaru. De Caruaru. É a capital do forró. Ah, eu passei o seu, eu tava no São João lá. É. Caruaru é bom demais. Ah, na feira da feira, de Caruaru. É, na feira da feira da Norte, né? Coisa boa. Mas aqui no CTN, é um pedacinho do Nordeste. Exatamente. É o lugar, é o pedacinho mais nordestino que tem aqui em São Paulo, não é? É, nem precisa você ir no Nordeste, porque aqui já tá no... Já tá, né? No Nordeste. Agora só tá faltando uma coisa aqui. Quem é? O calor do Nordeste. Nossa Senhora. Tá um frio lascado hoje, mulher? Tá um frio da bexiga lixa, viu? Mas tem uma caixaça que esquenta. Que esquenta. É. Só assim, ó. Uh, vai. Como é? Como é? Eita, que ela é arrochada, minha gente. Valeu. Manda um beijo pro pessoal de Caruaru, manda. Eu pego um beijo pra o pessoal de Caruaru, que eu adoro muito a minha cidade, viu? Show de bola. Faz quanto tempo que tu não vai lá? Faz um ano só. Um ano? É. Ah, faz pouco tempo. É. Então tá certo. Valeu, viu? Tamo junto. Toca aí. Uhul. Já fiz amizade de infância, né, meninas? Uhul. E estamos aqui falando sobre o quê? Sobre o Nordeste. O Nordeste. Diga de onde tu é, mulher? Ceará. A cidade? Oroz. Onde eu gravei o Assuji, né? Que é a cidade lá de Caruaru, né? E cidade linda, isso. Manda um beijo pro pessoal de Caruaru. Beijo, os ceareses, meus conterrâneos, todos. Já morou em Fortaleza, já morou na Bahia. Na Bahia, Remanso. E agora São Paulo. Chega, mulher. Agora São Paulo. Será que eu passei na cidade dela agora, hein? Lá em Ribeira do Pombalo. Bahia. Bahia. Bahiana. Bahiana. Vou cobrar tudo hoje nessa bagaça. E temos mineira aqui também. Ela tá ali atendendo. É mineira. É muito bom, gente. Eu sempre falo. E tu é de que lugar, mulher? Eu sou de Minas Gerais. Vem cá. Adoro queijo. Adoro queijo. Não é mineira, que eu tenho sangue baiano. Come queixinha. É. Diga, mulher. Ela é conhecida como a Bahia do Cepê. Vem cá, gente. A Bahia do Cepê. 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 Vai, vai, vai. Beleza. Não, e o bom que tá um frio lascado, não é, meninas? Tá, muito frio. Gente, tá um frio. Aqui vocês estão entendendo. Eu vim inventar de vestidinho, de um botinho. Meu pé e minha senhora tá congelando. Muito, menina. Só um prazer conhecer vocês, viu? Igualmente. Olha a caramela de frio. Então, manda um beijinho pro Nordeste. Beijo pro Nordeste. E vamos continuar, que eu vou continuar dando giro aqui pelo Cepê. O Cepê é um lugar mais nordestino aqui do São Paulo, né? E chama o copo aqui pra cá, chama o chão. Venham! Comer o banheiro de dois gostoso. Vem, 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 meu papo. Puxar, puxar. Tem uma escadinha bem aqui embaixo, tá? Ó, escadinha ali, ó. Que dá acesso a essa parte aqui de cima, que é onde tem pessoal de artesanato. A gente tem toda essa vista aqui do CTN. Gente, vocês não estão entendendo. Isso aqui é a noite. No final de semana é lotado. Aqui é a parte, né, do artesanato. Aí aqui também tem os banners, gente. Olha, com esse trabalho do CTN social. Ó, foi Renata Abreu, né? Que é a deputada, que é filha do fundador aqui do CTN. Que ainda tem esse legado aí de valorização da nossa região nordeste aqui na capital paulista. Olha só o orgulho aí, ó. Nordestine-se. E a base são os cactos. Olha só que bacana. Tá de quanto essa arte? Essa arte aqui tá de quanto? Ou não está à venda? Pergunta pro Té, mas ele faz também. Faz também? Ah, então pronto. Então ele vem aqui já dando negociada, viu, com o pessoal? E olha só, gente. As plaquinhas. R$10,00. Achei ótimo o preço, olha. E aqui, ó. Sou de Sergipe. Eu amo Alagoas. Sou da Bahia. Eu amo Pernambuco. Olha que legal. Sou do Piauí. Eu amo Sergipe. Todos os estados nordestinos vocês encontram aqui, olha. Ceará. Olha só que bacana. Maranhão. R$10,00 as plaquinhas. São várias artes aqui, gente. Olha só. Lampião. Olha, Luiz Gonzaga. Que massa. Com a sanfona. Padre inciso. O trio aqui, olha, de sanfoneiro. E mais plaquinha aqui, ó. Aqui tem cabra macho, rugulho nordestino. Nordestine-se. E aqui tá com a mão literalmente na massa, fazendo a arte aqui, ó. Que para na hora. Quanto tempo pra fazer um quadro? Ah, esse aqui fica... Um dia ficar pronto. Um dia? Você viu aqui o quadro das Três Marias? Ai, que lindo, gente. Olha esse quadro das Três Marias. Que coisa linda. Outro que eu achei lindo quando passei foi. Olha só esse aqui também. Que lindo. Nossa, imagina o quadro desse tamanho de Luiz Gonzaga, hein? Perfeito. E aos finais de semana tem o quê? Tem o parquinho também, né, minha gente? Olha só a criançada filha. Tem até montanha... Como é? Gente, toda vez eu esqueço o nome desse bicho. Quem assistiu meu bicho de Açú, Rio Grande do Norte? Meu Deus do céu. A roda. A roda gigante. Tem aqui mais que os pituiticos, olha. Os pequenininhos. E tem ali a maior. Deixa eu mostrar ali. A roda gigante, gente. Toda vez eu esqueço o nome desse negócio, ô meu Jesus. E tu quer ursinho? É aquelas argolas, né? Olha. Meu Deus do céu. Tem esse daqui de ursinho. Tem o carrinho do bate-bate. E tem também, olha, pra ganhar dinheiro. Ali nas argolas. E agora eu vi atrás o quê? De um docinho. Olha só. Cocada de coco queimado. Cocada de maracujá. Cocada de leite. E aqui é oito reais. Ai, quebra queixo. Meu Deus. Quebra queixo, minha gente. Pois é, meu povo. Já comprei aqui meu quebra queixo. Foi dez reais. Estou aqui morrendo. Vou pra já provar. Vou finalizar o vídeo aqui no CTN. Espero que vocês tenham gostado. Tá muito frio, gente. Eu queria ficar mais, né? Pra esperar mais a galera chegar. Mas tá muito frio. Eu vou deixar agora pra vocês o trecho que eu gravei lá em Piracicaba, na Rua do Porto. Levei meus pais pra comer um peixinho assado lá. Eu vou deixar aqui pra vocês, tá bom? E amanhã eu já sigo viagem rumo ao Nordeste. Então, se ligue aí no próximo vídeo que eu vou mostrar qual vai ser a rota que eu vou fazer pra voltar lá pro estado da Bahia e seguir viagem aí pros outros estados, tá bom? Tchau, meu povo. Já rocha aquele like e não se inscreva no canal. E vamos embora mostrar aí em Piracicaba. O que foi? E aí, tá gostando do passeio? Pois é, meu povo. Estamos aqui em Piracicaba, inteiro de São Paulo. Mora de Itu. Primeiro passeio aqui com a família, com meus pais, meus sobrinhos. Tá faltando meus irmãos, né? Mas vamos embora. Vou mostrar um pouco pra vocês de Piracicaba agora. Vamos almoçar. Então a gente vai o quê? Vamos almoçar. Vamos almoçar. Vamos lá, meu povo. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. E tem aqui na beira do rio mesmo. A gente vai beirando o rio, Piracicaba. A gente tem no almoçar lá na Rua do Porto, onde tem uns restaurantes. Eles assam peixe lá. Nossa, gente, é muito, muito bom. E vou mostrar aí pra vocês. E aqui, ó, pessoal, pra fazer caminhada, andar de bike, ó. Bem arborizado. Rio aqui do lado. Aí tem uma ponte também, que eu não sei como é que tá agora, mas dá pra atravessar. É bem bacana. Piracicaba. Estamos passando bem do lado aqui da ponte, mas eu já tô com fome. Então, vai almoçar e depois eu volto aqui pra gravar pra vocês, tá bom? Vamos embora. É muito agradável Piracicaba. Será que tem alguém de Piracicaba acompanhando esse vídeo? Tô passando, hein, meu povo? Comenta aí. Comenta aí, né, Clarinha? Comenta aqui. Deixa aqui nos comentários se tem alguém de Piracicaba, se vocês conhecem Piracicaba. Deixa aqui nos comentários. Olha só, que lindo que tá essas árvores toda florida. Que lindo. As mortas. É essa rua aqui, a Rua do Porto, onde a gente vai almoçar. Olha que lindo que tá. É, nessa rua aí, meu amor? É na beira do rio. Agora vamos achar um canto pra estacionar aqui. Não tem vaga. Vamos ver aqui, ó. E estacionamento. A entrada é aqui. Vamos deixar aqui. Olha aí que bacana. De Piracicaba dá pra passar até na ponte também. E a gente vai almoçar nos restaurantes que é aqui, na beira do rio. Aí tem várias barraquinhas também de artesanato. Olha o sossego do cachorro. Tá calor, viu, minha gente? Tá quente. A noite tá fazendo frio. E durante o dia tá um calor lascado. O que é que o pai tava falando hoje de manhã, pai? Ah, vamos comer peixe. Vamos comer peixe aqui em Piracicaba. É, e o pai tava falando hoje cedo que o cara ficou pensando, será que um dia ainda volto ali? Né, meu pai? Antigamente nós vinha aqui, antes de eu ir pra Bahia, a minha filha trouxe aqui de volta, aliseu o sonho. Aliseu o sonho, é, pai? E agora a gente vai, eu vou lembrar qual era o restaurante que a gente ficava, né? Que tem rocheiro que sempre vem. Aqui tem vários. Deixa eu mostrar pra vocês que é tudo assando assim, gente, na hora. Bem gostoso. Né, Clarinha? É! Olha só, e o cheiro? Isso aqui é tudo peixe assado, meu povo. E aqui a gente vai falando dos peixes, tá vendo? Olha, peixe com escama, salmão, ele vai comer um salmãozinho. Meu amigo, você que tá aí, cara. Olha aí, ó, tiraíba. Olha aqui, minha gente, olha, olha o tanto de peixe assado na brasa. É, olha só que delícia. Eu vou mostrar os preços pra vocês, ó. Olha isso aí. Olha que maravilha. Esse aqui é o valor do quilo, tá? Vocês compram o quilo do peixe assado, ó. Aí aqui tem outros valores. Pare o vídeo aí pra vocês verem, tá? Aí tem salada. Aí outros pratos aqui, ó. Mas o diferencial daqui realmente é o peixe. Chegar aqui pra comer um peixinho, ó. É o peixinho, peixinho, assado. É o peixinho, assado. Olá, vó, pô. Isso aqui é vida, hein? Isso aqui é vida, hein? Isso aqui é vida, hein, pai? Isso aqui é vida. Vai, pai, dá uma golada aí, pai. Vamos brindar, vamos brindar aí, pai. Vamos brindar, ó. Olha o passeio de barco saindo ali, ó. Os meninos pediram ali uma parmegiana. Aqui a titia já vai beliscar. Vai beliscar bom. Eu já. Ó, gente. O bichinho ali, ó. Parece um pinguim. Olha o salmãozinho assado na brasa. Pirãozinho, arroz. Mas já tá tudo de bucho cheio. A gente vai só dar uma olhadinha, não. E boca aqui tá dizendo que tem carrapato. Misericórdia. Olha pro chão, Cláudia. Pra não ficar com os carrapatos aí. Gente, não parece um pinguim isso aqui, ó? Olha que lindo. Ele tá lá atrás, hein? É muito massa. Olha a garça. Olha a garça. Que lindo, gente. Ah, Bebari, eu acho muito fofo. Eu adoro vir pra Piracicaba. Olha que lindo. O pôr do sol ali da ponte é a coisa mais linda. Olha. E depois do almoço, vamos dar uma voltinha. Vou aqui, ó. Passarela, pêncil. E olha aí, ó. É massa, né? Bora lá, molecada. Todo mundo desanimado. Bora? Bora passear. Vou dar uma molecada pra andar. E até a cachoeira ali, ó. Atravessa a passarela pra sair aqui, olha, no engenho central. O antigo engenho de açúcar foi fundado em 19 de janeiro de 1881 pelo Barão de Resende, na margem da direita do rio Piracicaba. E foi um dos mais importantes produtores de açúcar e álcool até 1950. Gostaram aí do CTN lá de Piracicaba, aqui no interior de São Paulo? Gostaram, meu povo? Olha só, já estou aqui em Itu. E agora eu vou atravessar, eu vou fazer só um trechinho aqui pra vocês verem, da Estrada Parque. E aqui a gente vai passar agora sobre o rio Tietê. Olha, acho tão bonito essa ponte. Aqui do lado, olha quanta gaça! Aqui do lado, o rio Tietê. E entrando aqui à direita, a Estrada Parque. Olha lá, ó. Estrada Parque. Fazendas históricas, gruta, campes. E aqui é o acesso pra Cabriuva e Pirapora de Bom Jesus. Agora no final de semana, olha aí, a Estrada Parque. Agora no final de semana, tem muito... Não sei como é que vai ser hoje, mas acho que é mais domingo. A galera de moto vem muito pra cá. Gente, vocês não têm noção. A galera de carros antigos. Uma vez eu estava aqui, passou tanto fusca. Cada fusca mais linda que o outro. Eu acho essa estrada a coisa mais linda. Na época da pandemia, no comecinho do canal, eu vim até, inclusive, gravar aqui. Aqui era o lugar que eu me distraía, sabe? Tipo, era uma... Como é que eu posso dizer? Era uma... Minha terapia vir pra cá, sabe? Era terapêutico, né? Passar nessa estrada pra matar a vontade, né? De andar um pouco. Eu vinha muito pra cá. Só pra... Só pra ficar rodando mesmo pra ver essa paisagem. Que eu acho muito bonito. E é beirando o rio Tietê. Pena que é poluído, né, minha gente? Porque tem uns lugares bem legais ali na frente. Pra fazer piquenique, essas coisas. Mas... Impossível, né? Muito fedor. Música vamos lá, fazenda do chocolate agora fica bem numa curva vamos testar a atenção aqui pra gente entrar entrada gratuita tomou um chocolatezinho quente aqui ai gente, olha só a casa bem histórica, galo é bem gostoso aqui até é cheio, olha quanto carro deixa eu começar pela lojinha gente, olha essas canequinhas de ágata desmaltada, de ágata não é o que fala? 7 reais tem essas aqui maiorzinha 10 reais e tem as de 15 olha que bonitinho lindo, né? olha a galinha tem bastante coisa aqui na lojinha olha o tamanho daquele aquário ali estamos em segurança aqui da fazenda tem umas mesinhas ali em cima tem essa parte aqui de outra loja e olha quanto adesivo será que passa motociclista por aqui, hein? muito, eu falei pra vocês é rota de motociclista essa aqui aqui é a parte dos doces lá é artesanato, aqui é coisa de biscoito de doce pão caseiro, 20 reais tá bem fofinho, viu? e olha uma coisa que eu vi aqui, gente pipoca olha como é toda colorida essa pipoca aí tem vários tipos de doce tem esse doce em barra 13 reais olha os carrinhos bem coisa de fazenda mesmo, né? ó, chips 6 reais deve ser o que? de banana, ó chips de banana 6 reais as batatinhas aí tem salame isso aqui é o que? algodão doce? vou desagudar um doce em copo nunca tinha visto salames e mais coisa que é aqui farofa coisa pra churrasco licores, olha licor caseiro tudo quanto é sabor olha quanto, gente nossa aí tem a parte das cachaça é cachaça, né? de colagem da fazenda é cachaça com jabuticaba que massa olha só o pavão gente, vocês têm noção do cheiro de café ó, chocolates doces ali naquele casarão acho que algum trenzinho que tem, ó que ele tá no centro que vai sair deve ser algum passeio que tem gente, é muito galo e galinha aí tem esse laguinho com peixe os patinhos vocês estão vendo como é gostoso, gente? trazer criança pra cá não paga nada pra entrar é muito gostoso a primeira gente trazia sempre meus sobrinhos pra cá não veio gostar agora tá fazendo frio pedi um chocolate quente olha só com maçã eu poderia estar sentada ali fora? poderia mas quem disse que o vento, gente o frio que tava fora não é aqui dentro mesmo e aqui tem esse pé de cacau que me deu vontade de fazer o quê? desbravar a rota do cacau ali, né? a costa do cacau no sul da Bahia ei, já me deu vontade de ir pra ele aquela região não é, minha gente? pois é, meu povo esse foi mais um vídeo aqui no canal eu no Nordeste um especial eu no Sudeste, né? e o próximo vídeo já vai ser voltando pro Nordeste saio amanhã com meus pais só que eu confesso pra vocês que eu ainda não decidi qual vai ser a rota por mim eu faria aquela rota que eu sempre faço que eu gosto não vou fazer a BR-101 sei que muita gente tá me cobrando mas é porque eu quero fazer a expedição a BR-101 parando, né? parando então vai levar mesmo então pra fazer só uma viagem de passagem eu não vou fazer não tá? aí eu não sei se eu vou pela Anhangueira não sei então acompanha aí se inscreva aqui no canal ativa o sininho porque agora na madrugada eu já pego viagem já pego estrada, né? rumo ao Nordeste então pra você não perder já se inscreva aqui no canal ativa o sininho e deixa um like nesse vídeo se você gostou e até o próximo vídeo até meu povo fui! fui! Obrigado.